A Martir veio tomar um pequeno almoço com o Leonor Dias, diretora de marca da Vodafone. Vamos saber como é que a Vodafone está a ativar, nomeadamente no território da música, Leonor. Vocês estão a trabalhar, continuam a trabalhar festivais tão diferentes como o Vodafone Mesh Fest ou o Rock in Rio. É verdade. Como é que se consegue ativar nesta área e nestes territórios tão distintos para públicos tão distintos? A música para nós é um bocadinho estrutural na marca, faz parte do DNA da marca, sempre fez parte da estratégia de comunicação, é o que nos torna jovens, que nos cria grande afinidade com o público de facto mais novo onde nós somos líderes e dá uma série de atributos bons como uma marca inspiradora, uma marca inovadora e nós escolhemos um posicionamento na música muito próprio. Mas em termos de resultados de estudos de notoriedade da marca, a Vodafone não está no topo? Nós, quando analisamos cada um dos eventos por si, os níveis de top of mind e notoriedade da marca são fortíssimos. Quando analisamos o total da música, há muitas flutuações, o total da música é muito flutuante e de facto, como disse a Maria João, é um campo muito crowded com muitos investimentos, com valores enormes de investimento e nem sempre os nossos investimentos são compatíveis às vezes com a dimensão da marca que temos porque enfim, há constrangimentos como todas as marcas sentem. E portanto, o que se sente é picos. Por exemplo, um Vodafone Mesh Fest é um bom pico porque é o único festival de inverno em Portugal e portanto é fácil sobrepor-nos às outras marcas nessa altura, é um bocadinho quase contra ciclo. No barulho das luzes de festivais de verão é intenso e é dura a concorrência, admito que sim. E estas campanhas muito emocionais e muito próximas como a do Natal, que lançaram deste ano, também faz um bocadinho parte do ADN da marca, não é? Faz, muito. Que impacto é que tem? Sente-se, percebe-se isso? Percebe-se e acho que o bom barómetro disso mesmo são as redes sociais. É logo o primeiro feeling que nós temos. Nós começámos o ano passado de facto a fazer o lançamento de uma campanha natal que lhe alimentar esse lado emocional que a marca tem. A marca tem uns índices de likability enormes. E eu comecei precisamente com a campanha natal há dois anos a abordar um tema que é algo sensível nos dias de hoje, que é o tema do divórcio. E no fundo contei uma história de duas crianças que juntavam pais graças ao smartphone da mãe. E a campanha tornou-se viral. A marca tem esta capacidade e esta latitude de ser uma marca que faz rir, mas uma marca que não tem medo de fazer chorar. E esse não ter medo de fazer chorar é algo que nem todas as marcas têm essa capacidade. E não o fazemos uma vez ao ano. Não fazemos uma vez ao ano, mas fazemos pontualmente. Fazemos pontualmente. Fazemos minimamente a propósito dos dias marcas. Mas tudo o resto é preço. Todo o resto é comunicação. É muito comercial, é muito comercial. Ou seja, são picos, não é? São picos, são picos. Não há muitas marcas que podem ter este tipo de latitude e de continuar a ter um nível... Elasticidade. É, essa elasticidade não é muito frequente em muitas marcas. No entanto, eu quero acreditar que já fomos mais preço que ao que somos hoje. Preocupa-me muito mostrar o lado da preocupação com a inovação, com a qualidade e sobretudo com o cliente. Há marcas que nós dizemos, esta marca é muito preocupada com o cliente. Nós não temos uma marca preocupada com o cliente. Temos uma empresa preocupada com o cliente. O cliente, nós precisamos dizer a brincar que somos cliente obsessed. Somos obcecados com o cliente. E isto é mesmo verdade. É quase como a segunda pele que nós vestimos na Vodafone. Nos últimos três anos, o mercado das telecomunicações muda imenso. Com a convergência. Completamente. E com a consolidação que veio da convergência dos vários players. E a Vodafone teve que fazer um movimento de uma operadora que estava muito bem posicionada no território móvel para uma operadora integrada de telecomunicações fixas e móveis. Foi o maior desafio que a empresa enfrentou nos últimos tempos. Que enfrentou com muita garra, com muita vontade. E temos muito orgulho do percurso que fizemos. E que nos fez crescer na penetração do PTV. Que era o nosso grande desafio. Nos últimos 12 trimestres consecutivos. E exigiu que nós, o investimento do lado do nosso acionista. De muitos milhões de euros. A montar uma rede de fibra óptica que nós entutelámos de última geração. Mais moderna. Aquela que vai até a casa do cliente. E que cobra hoje em dia mais de 2.5 milhões de casas. E não só fizemos isso. Ao mesmo tempo que organizámos a nossa rede móvel também. Portanto, tivemos a preocupação de não nos desatualizar ao nível do móvel também. Somos muito orgulhosos do nosso serviço de televisão. E neste momento quais são os seus grandes desafios? Para esta marca que abraçou há 2 anos? 2 anos. O meu maior desafio é pressionar a marca como um total telecom provider. Como uma operadora que tem tudo. Seja para um consumidor. Seja para um cliente empresarial. Quisá no segmento empresarial ainda temos mais trabalho a fazer ainda. Porque lá está. Demora mais tempo a mudar. Tem alguns efeitos que recebe da comunicação do consumo. Mas por si só requer algum trabalho adicional. Portanto, eu diria que este é o maior desafio. Assim de caras. Até porque nós queremos não só pressionar a empresa como um total telecom provider. Como queremos deixar claro a superioridade da nossa rede. Porque estes serviços todos de que eu falei. Estão assentos numa rede que tem de ser top performer. E não é só uma questão de capacidade. É uma questão de velocidade. E de performance. E portanto, nós acreditamos que este é o caminho a seguir. E este é o meu grande desafio de lá de cá. Enorme, muito obrigada. Obrigada. Maria Jorge. Foi um pequeno almoço à Beira Rio. Com o Leonardo Dias, diretor de marca da Vodafone. Da Vodafone, occupa par Vodafone. و Leonardo Dias e Arquifone. Pezie a todos. Osелей, desondeunto.